Essa é uma das ocasiões onde eu venho mostrar para você que não só o Brasil percebe quem é Bolsonaro, ele também já virou chacota no mundo inteiro, em todos os jornais escritos ou televisivos por aí afora. Você vai ver aqui um vídeo onde mais uma vez se faz um compilado das aberrações de Bolsonaro aqui no Brasil e se leva para fora como uma forma triste de entretenimento, mas também de informação, para que o mundo inteiro veja o que nós estamos passando aqui no Brasil. E nas palavras da própria jornalista, estamos vivendo momentos loucos aqui, disse ela. Nesse vídeo que foi transmitido em TV e agora está tomando as redes sociais do mundo inteiro, a apresentadora Wion mostra o que o Bolsonaro está fazendo aqui com a pandemia, que ele está sendo o responsável pela morte de milhares de pessoas e chega até a mostrar o episódio com a transformação em crocodilo por causa da vacina citado por Bolsonaro. Eu vou mostrar esse vídeo na íntegra para você, chegou a hora daquele vídeo curto que você tanto gosta, mas antes vou pedir para que você, um segundinho para se inscrever no canal Roniteles, que é totalmente grátis, ativar o sininho para receber notificação sempre quando tiver vídeos novos, o botão fica aqui embaixo, e compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. Comenta aí o que você acha de nós deixarmos de ser um país de referência no mundo inteiro para sermos essa chacota aqui. Comenta, só somos falados lá fora agora quando o Bolsonaro aparece para fazer uma pataquada dessa. E seguindo para o vídeo, te dando maiores detalhes para que você entenda a situação, este é um recorte de uma matéria apresentada por alguém que nas reportagens recebe o nome de Wion e teria sido transmitido em uma TV de língua inglesa para a Índia e países da África. Nessa apresentação, não só o Bolsonaro, como infelizmente e indiretamente os brasileiros, são alvo de chacota, de risada, de deboche, de críticas pesadas, em razão de como não estamos lidando com a pandemia, e é claro, a culpa é devidamente atribuída a Bolsonaro. No vídeo, que devido ao contexto está em inglês, você vai precisar ler a legenda, e você verá líderes do mundo inteiro tomando a vacina, e como eu já havia dito a você em vídeos anteriores, isso tem um objetivo político de incentivar as pessoas a tomar a vacina, a transmitir a sensação de segurança a tomar a vacina, e em contraste com o que acontece com o mundo inteiro, ela mostra o Brasil, onde as pessoas estão indo a aglomerações, inclusive mostra imagens de praias do Rio de Janeiro, principalmente sem máscaras e sem nenhum distanciamento social. Ela coloca a culpa disso, com muita maestria, em cima de Bolsonaro, dizendo que o negacionismo dele não acaba. Ela chega até mesmo a dizer que o tal Bolsonaro é o Trump dos tópicos, a afirmação que ficou muito popular quando o Bolsonaro copiava tudo que o Trump fazia, não se faz mais verdadeiro, visto que até mesmo o idiota do Donald Trump não brincou com a pandemia como o Bolsonaro está brincando. O vídeo registra as negações de Bolsonaro até mesmo, e diz que isso é surpreendente, quando a vacina surge para, em suposição, salvar toda a humanidade dessa pandemia. Mesmo assim, como ela mostra no vídeo, Bolsonaro continua negando e chegou até a tentar impor o medo, insinuando que a vacina poderia despertar efeitos adversos e inesperados, como, por exemplo, você se tornar um crocodilo. E, ao final, você ainda vai se agraciar com uma conclusão da apresentadora da reportagem que foi a mesma que a gente teve aqui no Brasil. É muito melhor crescer barba ou virar até mesmo um crocodilo do que morrer graças à ação negacionista deste imbecil que ocupa interinamente a presidência da República. Agora que eu te dei um briefing, porque o vídeo é em inglês, muitas pessoas não vão conseguir ler a legenda que é pequenininha, eu vou mostrar para você o vídeo na íntegra para aqueles que querem consumir o material direto da fonte. Vem comigo. Antes de começar a minha história, em fato, eu quero que vocês vejam algumas imagens. Estas são imagens de líderes de todo o mundo ficarem vacinados. Alguns dos indivíduos mais poderosos ficarem o jab na câmera. Eles estão tentando aumentar a confiança pública pública sobre a segurança das vacinas em seus respectivos países. Agora, olhe esses visuales. Estes são de Rio de Janeiro em Brasil. Thousands flocking para a cidade famedas beijas. As a summer starts no hemisfério, no masks, no social distancing, só um vollebos e um monte de beijas umbrellas. O que explica isso? O never-ending pandemic denial de esse homem, Jair Bolsonaro, o presidente do Brasil, o Trump do tropico. Em fato, comparing ele com Donald Trump não é mais adequado porque Mr Bolsonaro is in a league of his own when it comes to denying the severity of this pandemic. When Brazil became the second most infected country in the world, Mr Bolsonaro was out eating hot dogs and sipping on soft drinks. The 65-year-old attended these rallies. He posed for selfies. He hugged young children. Now, when countries across the world are rolling out vaccines, when there finally seems to be some hope on the horizon, Mr Bolsonaro says he is not going to take a shot. What follows is even worse. Mr Bolsonaro, Bolsonaro, the president of Brazil, is also sowing scepticism, talking about the potential side effects of this vaccine. And this is beyond anything we've ever come across. The president has suggested that there's a possibility that the vaccine can turn people into crocodiles, alligators. I'm not making this up. He says the vaccine can make women grow a beard and men talk like women, whatever that's supposed to mean. Bolsonaro says if any of this happens, it won't be his fault. You have to listen to this. It's very clear in the contract that we don't have to be responsible for any colateral effect. If you turn a chico, turn a jacaré, it's a problem for you. You saw that. A head of state peddles such wild and far-fetched theories. And the audience responds with an applause. These are seriously crazy times we're living in. And this is no laughing matter. Brazil is the third worst hit country in the world. Leaders in other severely hit countries are taking measures to stop the virus from spreading. Even the US president has apparently started taking the pandemic seriously, but not Jair Bolsonaro. He continues to live in another reality and is constantly ensuring that the infodemic curve does not flatten. We say it's better to grow a beard. or even turn into a crocodile than be dead. Toma desatento. Toma, trouxa, idiota. Infelizmente, este é o país de Bolsonaro. É assim que somos vistos lá fora. Além de sofrermos aqui, ainda perdemos prestígio internacional. Mas é claro, eu trago esse vídeo pra você que raciocínia, pra você que tem um pouquinho de intelecto, pra que você entenda o que tá acontecendo e se garanta em 2022. Porque o gado, ó, se o gado se importasse com crítica, eles já teriam abandonado o Bolsonaro há muito tempo. Gado, buuuu, baseados nas seitas malucas deles, nas capacidades que eles têm de acreditar em algo e esquecer completamente toda a realidade. Eles foram treinados durante anos pelas igrejas por isso. Não adianta você tentar explicar a realidade. Eles estão mantidos firmes na sua fé de que Bolsonaro foi enviado por Deus e que tudo que ele faz é perfeito. Basta você olhar o que eles fazem no cercadinho lá. Não se esqueça, se inscreva no canal para receber mais vídeos como esse. Ative o sininho pra receber notificação. Senta o dedo no like. Compartilha nas suas redes sociais. A gente se vê mais tarde. Um abraço. Até mais. Fui.